Palavra de Deus aqui nos mostrando que nas pequenas coisas nós devemos ser fiéis e que se nós formos fiéis nas pequenas coisas também seremos nas grandes. O nosso grande problema é que nós atropelamos as etapas de tudo e sempre queremos mudar o mundo. Sempre focamos nas grandes coisas, só queremos as grandes mudanças. Eu sei que você olha aí para a sua vida, você olha para os seus bens e obviamente a gente quer o melhor, né? A gente não consegue olhar para o filho da gente e dizer, esse menino vai ser mais ou menos. Não, a gente olha para ele e diz assim, vai ser um grande homem. Eu só sei olhar para as minhas filhas e dizer assim, vai ser uma grande mulher de Deus, vai ser uma pregadora da palavra, vai ser uma grande empresária. Eu só olho para as minhas filhas assim, glória a Deus, profetizo sobre a vida deles. Mas essa é a nossa tendência natural. É a gente só querer tudo muito grande. E quando isso vem para a esfera dos objetivos da nossa vida, isso acaba nos frustrando. Porque a gente sempre fica com a expectativa de fazer algo incrível. E eu quero nessa palavra com você meditar que você também precisa focar nas pequenas mudanças. E que essas pequenas mudanças, um agrupado delas se tornará grandes resultados, entende? Você não precisa só querer correr uma maratona, você pode caminhar alguns minutos por dia. Você não precisa ler a Bíblia em duas semanas. Você pode ler a Bíblia em um ano. Você não precisa deixar metade do dia para passar com a sua família, mas você pode dedicar um pouquinho do seu dia para a sua família. Você não precisa deixar de comer tudo o que você gosta, mas você pode tirar algumas coisas do seu cardápio se você tem um propósito de ficar mais saudável, de emagrecer também. Então perceba, muitas vezes nós só queremos estabelecer objetivos grandes, muito desafiadores. Mas olha, é tão importante quando nós combinamos objetivos pequenos, metas pequenas que nós podemos cumprir e fazemos isso com fidelidade, entende? Vamos para a nossa vida espiritual, por exemplo. Quem sabe um dia você já tentou fazer um propósito de orar uma hora por dia. A partir de agora eu vou orar uma hora por dia. E você não conseguiu orar uma hora por dia. É difícil orar uma hora por dia, eu sei que é difícil. E aí você desanimou e desistiu, porque você só quis um grande resultado ali através de uma medida grande e difícil de se colocar em prática. Mas quem sabe se você dissesse assim, Deus, a partir de hoje eu vou orar cinco minutinhos por dia. Não seria melhor do que deixar de orar, abandonar ali o barco? Vou orar cinco minutinhos por dia, todo momento eu vou parar ali com a irmã Clarissa e vou orar um pouquinho, cinco minutinhos, dez minutinhos. Você conseguiria colocar em prática. E essa mudança pequena geraria um resultado grande, muito maior do que aquele que você planejou antes, que você queria orar uma hora e você não conseguiu e não orou mais. Entende? Entende que isso se adequa em tudo na sua vida? Você tem que perceber que você precisa ser fiel nas pequenas áreas para que isso nos traga resultados maravilhosos. Quanto mais você orar, você está orando aqui no programa, daqui a pouquinho você quer orar no outro programa de noite, daqui a pouquinho antes de dormir você vai orar mais um pouquinho, você vai tomando gosto e você criou ali uma constância que você não conseguiria criar de imediato começando a orar uma hora por dia. Vamos trazer para outra área da nossa vida exercício físico. Eu imagino que você já quis correr, uma vez eu fui fazer isso, acabei com meu joelho, eu com sobrepeso, vou correr agora. Dez minutinhos correndo sem parar, isso para mim é muito, viu? Talvez você seja um maratonista e diga, dez minutinhos, uau! Mas para mim é muito, dez minutos correndo sem parar, meu Jesus amado! Mas ainda sendo pouco para algumas pessoas, eu não podia, porque eu estava com sobrepeso. Lá vai eu, uma hora andando, passava dez minutos correndo, dez minutos andando, dez minutos correndo, acabei com meu joelho. Se eu tivesse começado devagar, eu não teria desistido, vou começar caminhando, começar devagar, mas criando uma constância, criando uma constância ali, sendo perseverante. Sabendo que quanto mais você fizer ali, aquelas pequenas escolhas, aquelas pequenas mudanças, mais você vai crescer, mais você vai se tornar melhor. Talvez você queira ser mais dedicado à sua família. O Espírito Santo te chama para isso, e você deve ser. Isso é uma responsabilidade sua. Você não pode abrir mão disso por nada. Mas quem sabe você pensou assim, todo dia eu vou fazer um culto doméstico na minha casa. Eu sinto lhe desanimar, mas é muito improvável que você consiga fazer isso. Todos os dias. Mas comece com pequenas mudanças. Compre um livro devocional para os seus filhos. Veja, uma forma, encontre uma forma de ter o hábito de orar com eles, pelo menos de manhã cedo, e falar de um versículo da palavra de Deus que você leu anteriormente. Ou encontrar um dia, um momento no dia para falar sobre Jesus. Porque às vezes a gente acha que falar sobre Jesus é só pegar a cadeira, pegar o microfone, vamos cantar trazinho da harpa, vamos orar, vamos pedir oferta e vamos finalizar o culto. Ler a palavra e finalizar o culto. Não. Eu tenho momentos devocionais belíssimos com as minhas filhas. Andando, na rua, dirigindo. Eu tenho momentos devocionais belíssimos com a minha filha. Com as minhas filhas, principalmente com a minha filha mais velha, né? Que é mais entendedora da palavra. Dentro do nosso galinheiro, cuidando das galinhas. Um dia desses, uma galinha fugiu. Aí, Clarinha foi e arrudeou o galheiro todinho atrás dela. Galheiro grande. Clarinha correu, voltou com os pés todos machucados. Estava descalça. Mas voltou lá com a galinha na mão. Uma galinha pequenininha ainda, uma pintinha. Aí ela disse, pelo amor de Deus, mamãe. Eu acho que é mesmo assim que Jesus faz com a gente. Jesus corre atrás da gente para atrair a gente para a presença dEle. Para que a gente fique no lugar seguro. E ela começou a pregar ali. Ela fez daquele momento um sermão. E ali, naquele momento, eu aproveitei também para conversar sobre Jesus com ela. Tem culto doméstico melhor do que esse? A gente conversar das coisas de Deus na vida prática? Então, são esses momentozinhos que vão fazer a diferença no crescimento espiritual das minhas filhas. São momentos pequenos que eu decidi fazer. Se eu ficar só focando nas grandes mudanças, eu vou ser uma eterna frustrada. Você está me entendendo? Tem coisas pequenas que você precisa mudar também. E você vai conseguir com Jesus. Então, olhe para a sua vida agora. Deixa eu só te dar algumas dicas para você fazer isso. Talvez você não veja de imediato o resultado. Mas com o tempo você vai ver. É como construir uma casa. Quando você coloca os primeiros tijolos, você nem consegue perceber que é uma casa. Você passa muito tempo ali. Também cavando a estrutura da casa. Não é verdade? Mas depois a casa começa a tomar forma. Você começa a ver que a casa está ficando mais parecida com a casa. E assim deve ser sua vida. Assim deve fazer você. Determine um ou dois objetivos para você começar. Diga assim a partir de hoje. Mas não coloque coisa grande que você não vai conseguir alcançar não. Coloque coisas possíveis. Mas faça. Entende? Coloque propósitos. Todo dia eu vou estar orando com a irmã Clarissa. Nem que eu não fique a oração toda. Se eu não conseguir orar com ela, eu vou orar com o pastor Júnior. Mais cedinho. Se eu não conseguir, eu vou orar com o pastor Regianildo no final da noite. Vou orar com a irmã Adi na tarde. Daniel. Em algum momento eu vou parar tudo que eu estou fazendo e eu vou orar. Coloque pequenos objetivos. E cumpra esses objetivos com constância e firmeza. Todos os dias eu vou escolher um momento do dia para fazer isso, para fazer aquilo. Quanto tempo? Dez minutinhos. Meia hora para ler. Você sabe que você precisa ler, não sabe? Para exercitar sua mente? Leia, viu? Separe ali um minuto da manhã. Acorde mais cedo. Mas faça aquilo. E faça com constância. Coloque coisas práticas. Simples de se fazer, mas não desista, tá? Porque esse é o segredo. Pequenas mudanças trará grandes resultados. No final, o agrupado disso tudo vai trazer resultados belíssimos para você. Então, determine. Você primeiro precisa determinar. Eu vou fazer isso aqui e isso aqui. Pense direitinho sobre isso. Outra coisa. Confie esses objetivos ao Senhor. Ore sobre isso. Diga, Senhor, eu não me conformo em não fazer isso. Eu quero fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso ler mais. Eu preciso fazer exercício físico. Eu preciso me dedicar mais na educação dos meus filhos. Eu preciso levar meus filhos para conhecer mais o Senhor. Eu vou fazer nesse momento. Coloque nas mãos de Deus e diga, Senhor, me ajuda a ser fiel nessas coisas. É para a Tua glória. Terceiro. Encontre um horário certinho para você fazer aquilo. Geralmente o melhor horário é pela manhã. Enquanto as crianças dormem. Tente acordar mais cedo. Meia hora não vai fazer diferença no teu sono, viu? Deixa eu falar uma coisa para você. A pior coisa que inventaram na vida foi esse negócio do soneca, né? Do despertador. Que ele toca e a gente para. Ele toca e a gente para de novo. Ele toca e passa. Olha, tem dia que eu passo uma hora dormindo. Fazendo esse negócio. Isso é horrível. A gente perde um tempo. Nem dorme bem. E nem faz nada. Então, tem um segredo para você. Que eu comecei a fazer isso. Pega teu celular e coloca longe para você ter que se levantar para desligar. Porque você não vai conseguir dormir com aquele negócio tocando no seu ouvido. Meia hora não vai fazer diferença no teu sono. Encontre um horáriozinho ali para você fazer aquilo. Para você ler. Para você se dedicar ao Senhor. Para você fazer um exercício. Uma caminhada. Você quer fazer uma dieta? Não precisa tirar tudo. Tira algumas coisas. De Deus, a partir de hoje eu não vou mais tomar isso aqui. Eu não vou mais comer isso aqui. Essas mudanças farão resultado. Trarão resultados grandes para a sua vida. Você está entendendo? Se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito também. Aleluia. E quando você falhar também, não se puna. Não se recrimine. Deleite-se no Senhor. Confie nele que ele vai te ajudar nesse processo. Mas não desista, tá? Você não pode desistir. Não pode desistir. E agradeça a Deus. Pelos pequenos sucessos. Pelas pequenas vitórias. E eu pergunto a você. Você já pensou que você vai mudar aí? Você já pensou aí o que você vai fazer a partir de hoje? Ainda não? Que essa palavra fique ardendo no coração. Durante o seu dia. Para que você possa... Fazer algumas mudanças que vão... Trazer muita diferença para você e para a sua família. Tá bom? Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção. Para a glória do nome do Senhor Jesus.